O que é o SEF? O SEF é o serviço de imigração portuguesa e de abertura. É responsável pelo controle das pessoas entrando e deixando a cultura. Também a autorização da residência e a investigação da imigração ilegal. O SEF também carrega cheques de português, insuos de visa e permitidos de trabalho. Além disso, o SEF também traz as informações de português que precisam obter documentação legal para que eles estarem em Portugal. O SEF é um especialista em procurando o seguro e secreto de português português e resíduos.